Em todos estes anos nessa indústria vital... Essa não é a primeira vez que isso me acontece Sério galera, sabe quando você vai tocar, que você vai com a galera Você bota todo o seu equipamento na van e vai viajar para algum lugar aí distante E vai tocar, o pessoal fala que tem aquele equipamento todo Aí você chega lá, depois de horas de viagem e vê lá o palco bonitão Bateria, uma cabeça caixa toda robusta, toda nervosa, um amplo de baixo legal E aí vai, aquela hora maldita, aquela hora desgraçada, cara Puta que pariu Quando você tem aquele maldito, aquele maldito cubinho Aquele cubinho ali para a segunda guitarra Aquele ali no cantinho, aquele desse tamanhinho assim, transitorizadinho Cheio de microfone em cima para poder fazer um som Aquilo ali, uma brocha, velho Puta que pariu, você chega para tocar Tem um amp-food daço, valvuladão, bonitão E aí tem uma porra de um cubinho Aquele cubinho, parece um cú Assim ó, para você ligar sua guitarra Para você tocar hardcore, transmetal, death Um monte de som barulheira, entendeu? E aí já começa a discussão, né? Aí mesmo, você tá ligado que eu que sou guitarista só Então olha o que eu vou usar, mano Um amplificador aí, cabeça a caixa, tá ligado? Porra, mano! De novo! Pô, você sabe que eu sempre toco do lado do baixo, mano Então eu vou ter que tocar aí com esse amp-e, tá ligado? Você vai ter que fazer um esquema aí para ligar no pequeno Aí fudendo, mano Você tá ligado que, mano, eu que puxo os riffs principais do bagulho, mano Aí como é que eu vou fazer a parada? Tem que ser no amp-e maior Ah, mano, mas o amp-e já tá daquele lado do palco Então vai ficar comigo mesmo, tá ligado? Sério, galera, eu não tenho nada contra o cubinho Eu gosto de cubo Eu uso cubo Eu dou aulas com cubo Estudo com cubo Eu tenho um cubo Mas aí quando você vai tocar em algum lugar E tem essa maldita configuração no palco Eu não sei por que você... Eu não sei por que faz isso, cara Porra, avisa que vai ter um cubo Se você puser, você é organizador de um show Ou tá querendo organizar um festival aí na sua cidade Se você vai colocar os amp-e Ou você põe dois cabeça-caixa Ou você põe dois cubos A não ser que a banda queira uma cabeça-caixa e um cubo Porque aí, depois de toda aquela discussão De toda aquela parafernária que acontece para ligar tudo Começa aquele som que você vai passar E fica aquela maravilha, né? O cara que tem o amp-e valvuladão Cabeça-caixa Depois de muita discussão que ele conseguiu tocar lá Ele vai ligar o amplificador dele E vai ter que segurar um pouco a onda Ele não vai poder usar toda a potência daquele som Por quê? Porque senão ele vai cobrir a outra guitarra do cubinho Em contrapartida, o cubinho tem que ficar ligado no talo Com todos os botões no 10 Por quê? Porque senão não vai ter som Por mais que você microfone aquela merda Sempre vai dar diferença Você pode microfonar aquilo No lugar mais bonito do mundo Com os melhores microfones do mundo O som nunca vai ficar uniforme Principalmente se são bandas que tocam som extremo Tipo assim, ó Vocês viram se eles estão tocando com algum cubinho? Tem algum cubinho ali? Se você arrumar dois cubinhos Dois cubos Aí beleza Aí tudo bem Porque aí o som fica a mesma coisa Aí fica legal Beleza e tal E por quê que o cubinho da guitarra Que é sempre a vítima? Por que os caras não arrumam um cubinho de baixo? Arruma dois ampli legais de guitarra e um cubinho de baixo? É, o baixista se fode, lógico Mas o baixo tem uma vantagem O baixo a gente ainda pode ligar em linha O baixo ainda tem umas pedaleiras Que fazem sons fodas E você liga direto na mesa Mas guitarra não dá Tá bom Eu sei também que existem outros recursos Que dá pra gente ligar a guitarra Tem rack, pedaleira Um monte de tipo de sistema Pra gente poder ligar o nosso equipamento Só que é o seguinte A não ser que você leve Racks de efeito maravilhosamente caros Ruins para transportar Que é foda de você conseguir levar pra cima e pra baixo E também não dá pra você ficar levando o seu ampi Pra cima e pra baixo toda hora A não ser que você seja dessa banda aqui Entenderam? Se não, não dá Você vai ter que tirar a válvula Pra botar na sacola Pra levar o negócio no avião Pra chegar lá, tocar e tal Então é muito mais fácil você alugar Dois cabeças a caixa pra galera Entenderam? É sério galera Porque é complicado Você vai tocar no lugar E a diferença de som fica muito grande Dependendo do estilo que você toca Se os dois guitarras fazem solos Complica Por mais que você mexa na mesa de som O timbre fica muito diferente E aí você compromete o desempenho da banda ao vivo Maldito Puta que pariu Cubinho mano Puta Do camarada que emprestou Pra um vizinho Que vendeu Que trocou Que parou na mão do cara Que vai enfiar lá no palco No evento Pra desgraçar com a vida dos guitarristas Como nós Como nós As árvores Somos nós Então quem nunca se deparou com isso aí Nunca se dá uma bela Dá uma broxada Quando você vai subir no palco E vê aquilo né Dá vontade de se ligar direto na mesa Mesmo que o som fica beludo Destru... Podre Mas pelo menos não tem aquele maldito Aquela maldita caixa ali Que você tropeça nela Sério cara Isso é um problema sério Eu já vi banda Que brigou no palco E acabou por causa dessa porra Não, tô falando sério Fui tocar no interior E uma vez os caras discutiram Começaram Não, que é assim Que é só Não, a prova é assim Mas se puder Eu tomava culpa Os caras tocaram E depois a banda acabou E a banda era boa A banda não era ruim não A banda era legal Certo Então galera Cuidado Que vocês podem estar estragando A carreira de muitas bandas legais Aí promissoras No cenário nacional E até internacional De repente Bom galera Então espero que vocês entendam Aí o meu desabafo Porque isso acontece Algumas das vezes E é muito complicado Muito chato A gente lidar com essa situação Né Mas É importante a gente falar Porque de repente Vai que você tava querendo Botar aquele maldito cubinho É Aquele cubinho Naquela marcazinha lá Cubinho Sheldon É Sidney Sheldon Né Deixa-se Foda-se Foda-se Meu bagulho É cubinho De tal que Então é isso galera Não bota aquele maldito cubinho no palco Avisa os caras que você não tem amplia Ou senão aluga outros E cobre do cachê Sei lá Dá desconto Foda-se Bom Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa seu like Seu favorito Não esqueça de compartilhar também esse vídeo aí Com algum amigo seu aí Algum conhecido Que também já passou por essa situação Alguma banda de conhecido Ou se você mesmo aí Já sofreu isso daí Né Então a gente tá compartilhando Na mesma roubada Bom Eu vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou